Olá, boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga. Hoje quinta-feira, tarde de quinta-feira está no ar a partir de agora o nosso programa Cidade em Foco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que satisfação mais uma vez. Vem pra cá, vem pra cá. A partir de agora tem informação, tem os principais destaques do dia, as principais informações, tudo, mas tudo mesmo. O que aconteceu em Arapiraca, na região Agreste, no estado de Aragoas, você fica sabendo a partir de agora. Então vem comigo, confira os principais destaques de hoje. Você vai saber, motorista perde controle e bate carro em muro de escola. Você vai saber também, prefeitura de Teutônio e Vilela anuncia concurso público com 392 vagas. Veículo estacionado em supermercado de Arapiraca é arrombado e objetos são furtados. E você vai saber também, polícia militar que matou a mulher com tiros de pistola é indiciado por tentar matar a filha. Homem é preso após depredar escola e quebrar bebedouro em centro de saúde. O delegado Everton Gonçalves assume comando da polícia civil em Arapiraca. Empresário é indicado, ou melhor, indiciado por estelionato após dar prejuízo de 400 mil reais às vítimas. Casal é preso transportando mais de 3 quilos de cocaína dentro de coletivo em Pilar. Dupla é presa acusada de integrar quadrilha especializada em arrombamento e furtos de veículos. E condutor fica ferido após acidente com o carro de empresa de internet na L220. Estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora no nosso Cidade em Foco. Muito bem, daqui a pouquinho nós iremos trazendo informações sobre um veículo que foi arrombado em estacionamento de um supermercado na rodovia L220. Estava no estacionamento, o proprietário ao chegar no veículo não percebeu nada. Pouco tempo depois, ele foi então que ele percebeu algo de estranho. E a gente vai trazer já já informações. Inclusive, hoje pela manhã, a Polícia Civil lá de Maceió prendeu dois integrantes de uma quadrilha especializada em assaltar, em arrombar veículos em Alagoas, Pernambuco, Bahia. E segundo informações da Polícia Civil do Estado de Alagoas, essa dupla teria agido. Além de várias cidades do Nordeste, em Maceió e também aqui na cidade de Iarapiraca. Os dois foram presos hoje pela manhã em uma operação desencadeada pela polícia lá na capital alagoana. E a gente vai trazer daqui a pouquinho informações para você dentro do nosso programa Cidade em Foco. E daqui a pouquinho também nós iremos trazer uma reportagem sobre o delegado Everton Gonçalves, que agora assume a delegacia de polícia aqui de Iarapiraca. A gente vai trazer daqui a pouquinho esta reportagem. Walter Gomes conversou com este jovem, inclusive, mais competente delegado da Polícia Civil. Uma competência incrível. Inclusive, ele foi indicado a trabalhar com o ex-juiz e ministro da Justiça, Sérgio Moro, lá em Brasília, diante da sua competência, diante do trabalho que ele vem desempenhando à frente da instituição. Então a gente vai trazer daqui a pouquinho informações para você. E você que está em casa pode participar conosco e ver a sua mensagem. Se você gostaria de participar, enviar o seu vídeo, adicionar a nossa equipe de reportagem, fazer alguma reivindicação, alguma denúncia, 99912-0024, 99912-0024. Olha, aciona aí. Entre em contato conosco através do nosso departamento, tá? A nossa produção está aguardando você através do 99912-0024. Então participa numa boa. E lembrando também que você pode participar através das nossas redes sociais. Nosso Facebook, nosso Instagram, nosso YouTube. Acompanhe todas as nossas publicações. Bacana? Para ficar bem informado sobre o que está acontecendo aqui em nossa cidade. Lembrando que estamos ao vivo. Agora são 12 horas e 38 minutos em Arapiraca. 12 e 38. Já almoçou? Ainda não almoçou? Então segura aí. Daqui a pouquinho você vai almoçar no intervalo. No intervalo você vai lá, almoça numa boa, mas agora é hora de você ficar informado sobre o que está acontecendo em Arapiraca. Lembrando que está chovendo, né? Está chovendo muito aqui na cidade. Muita chuva mesmo. O sol de vez em quando aparece. Mas realmente a chuva vem predominando. E vamos trazer informações, começar trazendo informações sobre um acidente que aconteceu de trânsito, que por pouco não terminou em tragédia. Isso aconteceu na rua São Francisco, uma área central da cidade, lá no centro histórico de Penedo. O motorista perdeu o controle do veículo e bateu em um muro de uma escola. O caso aconteceu hoje pela manhã e, segundo populares, o condutor de um Crossfox, ano 2019, de cor prata, perdeu o controle do veículo enquanto descia a ladeira que ligava. Que liga, aliás, a rua João Pessoa, a rua São Francisco e colidiu com o muro de uma instituição de ensino lá em Penedo. Apesar do incidente ter sido registrado em horário de pico, graças a Deus, devido à chegada dos estudantes, ninguém ficou ferido, além do condutor do carro que teve apenas escoriações leves. A escola tomou todas as medidas necessárias para isolar a área atingida, buscando com isso, é claro, garantir principalmente a segurança dos alunos, proibindo até o acesso por perto do muro, que ficou totalmente danificado. Então, o carro é esse aqui, ó. Este é o veículo que se envolveu nesse acidente e se chocou contra o muro dessa escola na rua São Francisco, lá em Penedo, que é uma rua muito movimentada, assim também como a rua São Francisco, aqui no centro de Arapiraca. Enfim, neste caso, é uma ladeira, né? E o carro perdeu o controle, o motorista perdeu o controle e se chocou contra o muro. Graças a Deus, minha gente, graças a Deus que ninguém ficou ferido, porque o movimento é muito grande, principalmente de alunos, quando estão chegando ou saindo aí da escola. Então, graças a Deus, né? Responsabilidade, gente. Cuidado quando estiver aí guiando aí o seu veículo. E olha, aqui, José, aqui, José, você que tem seu veículo, que às vezes deixa em estacionamento, qualquer estacionamento, mesmo sendo estacionamento privado, estacionamento de um supermercado, por exemplo, até mesmo os estacionamentos aqui na área central, nunca deixe pertences dentro de veículo. Porque, infelizmente, tem malandro, malandro que vive disso, arrombando, violando os veículos. E eles conseguem com uma facilidade incrível, incrível. Então, muito cuidado, não deixe carteira, não deixe pertences, né? Objetos que realmente têm valor, porque senão você pode ser uma vítima. Tem quadrilha especializada, tem gente especializada, malandro, que às vezes, além, é claro, de levar os pertences, ainda danifica o veículo, faz uma bagunça danada. E a gente vai trazer informações sobre isso daqui a pouquinho no nosso programa Cidade em Foco. Mas vamos falar agora de coisa boa. Olha, a Prefeitura de Teutônio e Vilela, a Grécia Lagoano, lançou edital para a realização de concurso público com 392 vagas para todos os níveis de escolaridade. Então, as provas serão realizadas em Teutônio e Vilela e em municípios próximos. Segundo a publicação do Diário Oficial, serão realizadas provas objetivas, eliminatórias e classificatórias para todos os cargos. Já os testes de aptidão física serão exclusivos para os candidatos à Guarda Municipal e Fiscal de Trânsito, em uma segunda fase do certame. Os salários variam de R$ 998 até R$ 2.447 com carga horária de até 40 horas semanais. As inscrições serão iniciadas no dia 16 de julho. Então, acesse agora o site www.admtech.org.br. Vou repetir, www.adm.tech.org. Então, acesse agora o site. Enfim, lá você terá todas as informações sobre o certame, horários de provas, enfim, de pagamento também. Enfim, acesse esse portal. E, é claro, tem que se preparar, né? Tem que se preparar. Então, as oportunidades estão aí. Nós temos mais de 13 milhões de brasileiros desempregados, mas pode ter certeza, minha gente. Pode ter certeza. Tem muita gente despreparada, desqualificada, né? Sem qualificação nenhuma. Eu falo desqualificada, não... Sem qualificação, sem cursos. Eu digo isso porque aqui no Cine, por exemplo, na Casa do Trabalhador, muitas vagas são ofertadas. Muitas vagas são ofertadas durante, enfim, o dia a dia de trabalho, a rotina de trabalho do Cine Arapiraca. E pode ter certeza, muitas vagas não são preenchidas pelo fato de não ter pessoas qualificadas. Então, busque a qualificação, principalmente. Tem um curso ali? Vai lá, faz o seu curso. Recheia aí o teu currículo para que, quando a oportunidade chegar, você possa agarrar aí com toda a força. Legal? Bacana? E para concurso público, tem que estudar. Não é isso, José? Tem gente ao seguinte. Tem gente que pede a Deus. Deus, me ajude a passar um concurso, né? Me ajude, pelo amor de Deus. Eu preciso passar um concurso. Mas não pega num livro. Fim de semana, o que é que faz? Enche a cara. Olha, essa é para você, viu? Se você quer passar num concurso público, se você quer essa isonomia, se tornar aí, ter uma garantia para o resto da sua vida, pelo menos até então, você tem que renunciar. Você tem que se dedicar. Tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, já era. Não é isso? Aí vai tomar todas? Aí não dá, meu irmão. Não dá, tem que estudar. Olha, enquanto você está tomando todas, enquanto você está aí curtindo a musiquinha, numa boa fim de semana com seus amigos, tomando todas, tem gente que está ali, estudando, se dedicando, dormindo, enfim, pouco, né? Renunciando o fim de semana justamente para um objetivo maior, que é conseguir passar num concurso público ou no Enem, enfim, para que possa ingressar naquele curso tão desejado. Então, dedicação, disciplina, acima de tudo, Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. E o empresário Jesus Rodrigues teve o carro furtado enquanto fazia compras em um supermercado localizado na L220 aqui em Arapiraca. Preste atenção, viu? O veículo estava dentro do estacionamento do estabelecimento comercial. Segura aí, ele achava, assim como muita gente já deixou, eu deixei também, às vezes a gente, pelo fato de ser um estacionamento com segurança, às vezes a gente acha que realmente nós estamos imunes a isso, mas tem gente especializada em arrombar veículos no estado, não só no estado de Alagoas. E ainda, segundo o relato desse empresário, ele notou a ação criminosa somente ao chegar em casa. É isso aí. Quando ele saiu do supermercado, estava chovendo muito, ele pegou o carro na correria e foi embora. E só notou que a tranca do carro estava mole, meio que danificada em casa. Ao olhar para o banco traseiro, teve a surpresa. Ele também percebeu que a bolsa dele não estava mais, além de outros objetos também que foram furtados dentro do automóvel, o Fiat Uno, além de uma quantia não precisada em dinheiro. Familiares do empresário estão tentando ajudá-lo a encontrar os pertences furtados nessa ocasião. Quem tiver informações pode entrar em contato com o telefone que está aparecendo aqui em sua tela, tá? Os contatos aí, ó, já estão aparecendo desse homem, desse empresário, que teve aí todos os seus pertences roubados, que estavam ali, aliás, dentro deste veículo. Você pode entrar em contato com esses telefones. Acredito que esses malandros, esses bandidos, esses rapazes, esses menininhos que fizeram isso, fizeram isso, devem ter jogado aí, enfim, documentos, enfim. Então, será muito importante para o empresário, pelo menos, encontrar seus documentos, enfim. Então, entre em contato através dos telefones que estão aparecendo aí na sua tela. E hoje pela manhã, uma operação desencadeada pela Polícia Civil, lá em Maceió, prendeu dois integrantes de uma quadrilha especializada em arrombamento de veículos. Os caras são especializados e eles agiam em várias partes do Nordeste, inclusive em Maceió e aqui na cidade de Iarapiraca. Além também de outros estados, como Bahia e Pernambuco, lá na cidade de Caruaru. Então, os caras realmente tinham todas as banhas. Os caras se especializaram realmente, aproveitando a situação que, de repente, você deixa o seu carro estacionado, lá no supermercado, vai fazer as compras e eles ficam lá, na espreita, só aguardando, de fato, o dono do veículo. Sair do local, entrar no supermercado, acredito que um já fica lá dentro para saber se realmente ele está fazendo as compras e outro passa a fita, né? Olha, está fazendo as compras agora. Aí é o momento que eles vão, que eles agem. E o que tem dentro do veículo, eles levam tudo. Aparelhos, celulares, até o som mesmo, né? O que tiver dentro do veículo, os objetos que estiverem dentro do veículo, eles passam a mão. Então, seguinte, vai ao supermercado, vai deixar em algum estabelecimento, que tiver de objeto de valor, seus documentos também, tira do carro. Tira do carro, por mais que esteja em um estacionamento particular. Porque eles são rápidos, são rápidos. E muitos também têm aqueles bloqueadores, ou seja, você acha que está travando o seu veículo, você aciona o alarme do seu veículo, achando que está travando. Até o barulhozinho faz, normalmente, quando você aciona o alarme do seu veículo. Mas esses caras também têm esses bloqueadores e conseguem realmente destravar os veículos. E de forma fácil, sem levantar nenhuma suspeita, eles conseguem realmente fazer toda a ação criminosa. E olha, se o seu produto, a sua marca, a sua empresa não estão sendo vistos como você imaginou, espera que o teu recado, uma solução, especialmente para você. Então, anuncie com a gente aqui, ó. 999-96-9595. 999-96-9595. E anuncie na TV Ops. Você vai ter aí o seu produto, a sua marca, enfim, a sua empresa sendo vistos aqui, enfim, dentro da nossa programação. Então, entre em contato agora, através do telefone 999-96-9595. Legal? Olha, propaganda não é despesa, tá? É investimento. Você está investindo no seu negócio. E daqui a pouquinho nós iremos conversar com o delegado Everton Gonçalves, ele que assume agora a delegacia aqui de Arapiraca. A gente vai falar já já com ele. O nosso repórter Walter Gomes foi até ele, conversou com ele, delegado competente e que foi uma referência, inclusive, na elucidação de casos de homicídios praticados aqui no estado de Alagoas, principalmente os homicídios praticados aqui em nossa região. Foi o delegado que mais elucidou casos de homicídios no Brasil. Não foi à toa que ele foi indicado para trabalhar com o ministro Sérgio Moro lá em Brasília. Infelizmente não foi, o governador não deixou, né? Mas, enfim, isso aí é outra história. E olha, o cabo Ivan Augusto dos Santos Júnior, de 44 anos, que matou a esposa com sete tiros em janeiro do ano passado, foi iniciado em novo inquérito, dessa vez acusado de tentar matar a própria filha. A informação foi confirmada hoje pela Polícia Civil. Segundo o delegado, Roberto Valdo Davino, do sexto distrito da capital, o militar é acusado de tentar matar a filha, então com 18 anos. Luana Cristina Silva Santos teria sofrido um atentado onde o carro teria sido jogado contra ela. Isso no dia 1º de agosto de 2017. Os dois crimes teriam acontecido no condomínio Costa Norte, situado na Avenida José Ayrton Goldi, Lamenha, no bairro São Jorge, onde o acusado e vítimas residiam. O cabo da PM está atualmente recolhido no presídio militar em Maceió, onde aguarda ser julgado. Então, o crime, inclusive, teve uma repercussão muito grande. É uma tristeza, realmente. Matou mãe, filha. Realmente, o cara deve... O cara totalmente... É um psicopata, né, gente? Porque você tem coragem, realmente, de matar a sua própria filha. Sinceramente, né? Sinceramente. E um jovem foi preso após quebrar um bebedouro e danificar a escola do centro de Limoeiro de Anadia, que pertinho no Agreste. O caso aconteceu ontem. Segundo a polícia militar, o funcionário da escola municipal, Nossa Senhora da Conceição, informou a guarnição que o suspeito, identificado como Cícero, de 21 anos, havia depredado aí a unidade de ensino e também quebrado o garrafão e o gelágua do estabelecimento da instituição de saúde, aliás. Além da escola, também uma instituição de saúde. Constatado o fato pelos policiais, esses seguiram em diligências em busca do suspeito que haviam fugido após a ação. Mas foi capturado em seguida. Então, esses vândalos que destruíram, portanto, esses objetos, tanto na escola, quanto também no estabelecimento, acho que foi um posto de saúde, lá em Limoeiro de Anadia. Então, ainda bem que a polícia conseguiu colocar as mãos nesses dois malandros que, infelizmente, esses vândalos que, praticando a desordem e depredando aí o patrimônio público. Isso na cidade de Limoeiro de Anadia. E agora vamos trazer essa reportagem. O nosso repórter Walter Gomes começou com o delegado Everton Gonçalves. Ele que assume agora a delegacia aqui de Arapiraca. Vamos acompanhar. Na tela. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas tornou público, através do seu diário oficial, a mudança na delegacia regional da cidade de Arapiraca. O delegado de homicídios, aqui da região agressa e do Estado de Alagoas, Everton Gonçalves, assume, já a partir de hoje, a regional, que era comandada pelo seu antecessor, Igor Diego Villela. E a partir de agora, você vai conferir uma conversa que tivemos com o delegado regional e também delegado de homicídios, a partir de então, Everton Gonçalves. O ânimo para assumir essa missão da delegacia regional é muito grande, Walter. Posso dizer aqui a todos da população que acreditam no nosso trabalho, há um alinhamento muito bom com todas as unidades e forças policiais aqui da nossa região. E eu tenho certeza que toda a carga de trabalho que foi dada aqui na homicídios, ela vai ser levada também para a delegacia regional e vamos ampliar o nosso foco, não mais apenas na busca de homicídios, mas sim de todos os tipos de criminosos que atuam aqui na nossa região. De fato, nós assumimos a delegacia de homicídios há três anos, recém completados agora em maio, e são três anos, Walter, de diminuição de homicídios. Entre 2016 e 2018, nós tivemos basicamente 50% menos homicídio. Estamos agora em 2019 também com índice de decréscimo, de baixa. E nós esperamos, Walter, como eu disse, junto com todas as forças e unidades aqui da região, que nós consigamos combater outros tipos de ilícitos. Uma coisa que nos aterroriza muito, o tráfico de drogas, a competência de atuação aqui na nossa região é da Adenarque, mas já há um alinhamento, um engajamento muito grande com essa unidade em Maceió, que abrange, na verdade, todo o Estado. E muito também aos crimes patrimoniais ocorridos aqui. Os assaltos, roubos a transeuntes, roubos e assaltos de veículos, carros e motos, que tanto aterrorizam a população. A ideia aqui, o foco principal, é baixar a criminalidade. Então, o trabalho vai ser de domingo a domingo, sem descanso. Já tive a oportunidade, Walter, de conversar com os policiais, que vão fazer parte aqui da nossa equipe. Todos estão muito animados e podem ter certeza que o fruto e a recompensa desse trabalho é ver a Arapiraca e a região um pouco mais tranquila. Então, quer dizer que, a partir de agora, possamos dizer que todo mundo pode se acostumar. Nada de gabinete, nada de escritório, é operacional, é rua. É tudo. Na verdade, o trabalho judiciário, ele se divide em dois. se divide no levantamento de informações. O trabalho realizado, Walter, com a informação, ele é muito mais frutífero, por assim dizer. E, nesse sentido, eu fui pioneiro em instalar aqui a nossa central de inteligência e essa central de inteligência, essa divisão de inteligência, ela vai ser ampliada para atuar em toda a região da quarta DRP. Nesse sentido, nós já estamos trabalhando em conjunto com a inteligência da Secretaria de Segurança e com a inteligência do terceiro batalhão. todos os agentes de inteligência já estão trabalhando juntos, inclusive no mesmo local. E isso potencializa demais a produção de informação. E nós, aqui da Ponta, tanto na representação junto ao judiciário, ao trato junto com o Ministério Público e após, com a deflagração dessas operações e prisão e recuperação de objetos. Uma das bandeiras bem levantadas junto à gestão é o melhoramento do atendimento ali na delegacia regional. Infelizmente, hoje, quem procura a delegacia sabe que é um pouco sofrido, na verdade, bastante sofrido, Valter, caminho ali diariamente e vejo que a população não tem um bom atendimento. E isso é uma das principais bandeiras para que nós possamos melhorar o serviço prestado. Deve, sim, haver algumas mudanças logísticas. Ainda não posso adiantar porque está tudo sendo trabalhado e pensado de como vai funcionar, mas podem ter certeza que dentro de algumas semanas, alguns meses, a realidade da delegacia regional vai ser um pouco diferente. Não porque os meus antecessores não fizeram, mas, na verdade, esbarra um pouco na falta de estrutura mesmo. O Estado, ele não tem orçamento para todas as nossas necessidades. Mas, aqui, por ser da cidade, por ter um conhecimento mais abrangente da região, contamos com a participação da sociedade privada, fazer alguns projetos e pedir ajuda dos nossos empresários, das empresas da cidade, alinhar junto com o nosso prefeito para que ele já nos ajude bastante, para que ele possa nos ajudar um pouco mais com as forças também dos órgãos do Estado. Então, assim, a união de todos esses organismos, por assim dizer, vai trazer bons frutos e pode ter certeza. Daqui a pouco, vocês vão ver, notar a diferença ali no atendimento da delegacia regional. Aí, como você percebeu na entrevista que tivemos com o delegado regional da cidade de Arapiraca e também delegado de homicídios aqui da cidade, Everton Gonçalves, algumas mudanças serão implementadas relacionado à questão estrutural da central de polícia da cidade. O regional também vai ficar com a quantidade menor de distritos, já que o delegado anterior assumia praticamente seis delegacias, mais a regional da cidade de Arapiraca e, logicamente, a gente espera que o trabalho seja feito com eficácia, seja feito, logicamente, com toda a dedicação que é pertinente e é, assim, uma particularidade do delegado Everton Gonçalves e que a população de Arapiraca tenha cada vez mais segurança. Volto aos estúdios. Ok, primeiro, boa sorte para o delegado Everton Gonçalves que durante muito tempo esteve à frente da delegacia de homicídios, como falei antes da matéria, ele que teve um resultado muito positivo diante do grande número de crimes, os crimes que foram elucidados. ele foi uma referência inclusive no Brasil e assume agora a delegacia regional aqui de Arapiraca. Até então, era chefiada pelo delegado Igor Diego. Agora, à frente, comandando a delegacia regional de Arapiraca, portanto, o delegado Everton Gonçalves, boa sorte, tenho certeza absoluta que fará um bom trabalho. E, é claro, também com a participação também, é claro, sempre a integração da polícia militar como está sendo, como está acontecendo nesses últimos anos, realmente as forças policiais do Estado de Alagoas se unindo para combater a violência. E, a partir de agora, eu converso com Iris Daniele Tenório, ela que é coordenadora da Pinacoteca da Universidade Federal de Alagoas, que vai falar sobre a Pinacoteca que celebra 20 anos da Mostra Olhar Alagoas com exposição aberta ao público a partir de hoje em Arapiraca. Então, uma grande novidade para você que nos acompanha agora. fala para a gente, Iris. Muito boa tarde, seja bem-vinda à Pinacoteca, que realmente é uma novidade, algo incrível, principalmente para a nossa identidade, para o fortalecimento da nossa cultura. Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. A Pinacoteca Universitária da UFAO vai completar 38 anos em setembro deste ano. E, mesmo com essa estrada toda, nunca tinha saído de Maceió com o seu acervo. Então, a primeira vez que a gente sai de Maceió com o acervo, que justamente são 14 obras que foram doadas ao final da Mostra Olhar Alagoas que aconteceu em 1999. E essa mostra, ela marcou a reabertura definitiva da Pinacoteca no Espaço Cultural. Então, a gente fez uma seleção também de monitores aqui do Campos Arapiraca da UFAO, Campos Arapiraca da UFAO, e eles vão fazer a mediação. Então, todos os visitantes terão esse acompanhamento com esses alunos. Eles estão fazendo treinamento sobre as obras, sobre a vida desses artistas que doaram essas obras. Então, assim, é inédito. São obras, inclusive, grandes, de tamanho, de peso, de volume. Foi uma logística muito grande e a gente espera todos na abertura de hoje, que acontecerá na Galeria do Sesc Arapiraca às 19h. Então, começa hoje e essa mostra vai se estender até quando? Começa hoje a abertura e a visitação é a partir de amanhã, dia 12, e vai até 27 de setembro. Então, caso você queira ir com um grupo, você pode fazer um agendamento através do www.doite.com.br barra Pinacoteca UFAO. E nesse grupo, nessa inscrição, a gente vai dar as instruções, porque os grupos têm que ir com adultos, com professores. E lá, a gente está também com essa exposição, a gente tem um setor educativo dentro da Pinacoteca, comandado pela museóloga Iracy, e ela é justamente ela que está fazendo o treinamento com os monitores que são alunos aqui do Campus Arapiraca. Alunos esses que são de diversos cursos, agronomia, pedagogia, arquitetura, e alunos que não são de Arapiraca necessariamente. Tem gente de Teotônio Vilela, Junqueiro, Povoado, isso está bem interessante. Muito bacana. Os autores, alguns dos autores que estarão aqui, eles são de onde? Olha, uma boa parte é alagoano mesmo, mas todos, eles estavam no cenário, estavam produzidos em Alagoas, esses nove artistas. Um deles, inclusive, vai estar hoje na abertura, que é o Marcos Aurélio, que, inclusive, ele é servidor da UFAO, é um técnico da Universidade Federal de Alagoas. Legal, isso também é importante que você incentiva, porque além, é claro, desses artistas que estarão apresentando, expondo as suas obras, nós temos outros artistas também aqui no estado de Alagoas, e isso também abre oportunidades para outros artistas também, realmente, de continuar seguindo, porque às vezes a falta de incentivo para a cultura às vezes faz com que muitos artistas, muitos talentos sejam perdidos no meio do caminho. Não é isso, Iris? Isso, aí, só para tentar dar uma explicada mais ou menos de como é que vai funcionar, a Pinacoteca, ela está fechada para a reforma, o espaço cultural, então, normalmente, a gente fazia editais de exposições temporárias de artistas, inclusive, essa mostra inaugural que foi em 1999, muita gente começou ali, e hoje pode dizer que tem uma obra no acervo de um museu, que é a Pinacoteca da UFAO, o Museu de Artes Visuais da UFAO, então, a gente percebeu que muitos artistas, que inclusive tem um até que está na Alemanha, se emocionou sabendo que uma obra dela, por estar no acervo, a gente está trazendo o acervo, que é o museu, uma obra dela está sendo exposta, então, uma obra depois de 20 anos está voltando para o público ter esse acesso. Ok, parabenizar você, a gente parabeniza você e todos que fazem parte da Pinacoteca, esse projeto muito bacana, fique à vontade, convida novamente o pessoal que está em casa para acompanhar. Então, hoje, às 19 horas, na Galeria do Sesc Arapiraca, que foi uma parceria incrível que a UFAO fez com o Sesc, vai estar aberta a exposição, 20 anos de exposição Olhar a Lagoas, arte contemporânea na Pinacoteca da UFAO, entrada gratuita, está todo mundo convidado, vamos lá conferir as gigantes da Pinacoteca, que são as obras que são realmente grandes. Muito bem, grandes no tamanho e principalmente a essência das obras, é? Com certeza. Então, você não pode perder hoje, a partir de hoje, estas obras que estarão em exposições aqui na cidade de Arapiraca. E agora, eu tenho um recado muito bacana para você, as farmácias São Tiago, há 37 anos, contam com atendimento especializado, especialmente para você, é isso aí, atendimento especializado, não é isso, Pirulitos? Você já foi lá, Pirulitos? com profissionais da área de saúde, melhor preço, entrega a domicílio, está aberta 24 horas por dia. E é claro, além de medicamentos, as farmácias São Tiago tem sessão de perfumaria e dermocosméticos, sempre com ofertas especiais para você e o programa Farmácia Popular do Governo Federal. Basta ir até a nossa unidade localizada na rua Fernandes Lima, no centro, ou entrar em contato pelo telefone. É o Tele Tiago, hein? Está aparecendo aí, 3522-268, 3211-3522, 2211, Farmácias São Tiago. Vem pra cá, vem pra cá. E atenção, atenção, José, vamos mandar aqui abraço para quem está acompanhando o nosso Facebook. Hoje está chovendo aqui na cidade de Arapiraca, né? Está chovendo. O Marcos, o Rosival, a Zélia, a Gidelma, o pessoal ligado aqui acompanhando o nosso programa Cidade em Foco. Quem mais aqui, ó? O Marcos Marquinho. Quando começam as inscrições do concurso público de Teutônio e Vilela? A gente vai trazer terça-feira, né? Terça-feira, dia 16. Muito bem. E o empresário Flávio Lessa de Azevedo, da Aldeia, mais conhecido como Flávio da Aldeia, foi indiciado pelo crime de estelionato após uma investigação realizada pela Divisão Especial de Investigações e Capturas, o DEIC. As investigações foram iniciadas após as vítimas relatarem na delegacia de polícia que haviam sido convencidas pelo empresário a comprar um loteamento na cidade de Marechal Deodoro pelo valor de R$ 400 mil. O pretexto dado pelo empresário nas vítimas era que o investimento traria muito lucro depois de concluídas as obras. Contudo, o dinheiro foi integralmente repassado ao empresário desde o ano passado, ou melhor, de 2017, e nada foi feito. Segundo a Polícia Civil, o terreno nunca pertenceu ao empresário Flávio da Aldeia e tudo não passou de uma fraude para atrair as vítimas a esse falso investimento. O empresário foi indiciado pelo crime de estelionato e pode ser condenado a uma pena de até 5 anos de prisão. Imagina só, R$ 400 mil. Aqui em Arapiraca nós temos muitas construturas, corretores, enfim, e é claro, é importante que você ao fazer qualquer negócio com alguma imobiliária do setor imobiliário sempre faça com um profissional que tenha registro, tenha registro. Então nós temos corretores preparados, enfim, de várias empresas e você realmente não pode, pode fazer um investimento sem ter nenhuma segurança. Mas esse cara conseguiu, na verdade, enganar muita gente, principalmente esse que investiu R$ 400 mil. Uma grana, sinceramente, uma grana realmente altíssima. E a informação não para. Uma denúncia realizada na noite de ontem terminou com duas pessoas e mais de 3 quilos de cocaína, duas pessoas presas e mais 3 quilos de cocaína apreendido. Isso aconteceu durante uma ação na madrugada de hoje na zona rural de Pilar, região metropolitana de Maceió. Após verificar a denúncia, uma guarnição da Rádio Patrulha localizou um veículo e dentro dele havia uma quantidade de 3,5 kg mais ou menos de cocaína escondidos em meio às bagagens dos ocupantes do carro. Um casal, a Anastácia Maria Rodrigues de Melo, de 20 anos, e a Edselson da Silva Gomes de 23 anos, foram presos e encaminhados até a central de flagrante Zoom pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico. Então, segundo informações, eles estavam em uma van e ao entrar nesta van, segundo informações, alguém ligou para a polícia denunciando, olha, tem dois ocupantes que estão conduzindo droga. Foi o que a polícia constatou. 3,6 kg de cocaína. Então, eles foram flagrados e foram encaminhados para a delegacia. E dois homens foram presos em flagrante ontem, acusados de integrar uma quadrilha especializada em arrombar e furtar objetos de dentro de veículos. Como eu falei hoje, já na abertura do nosso programa, a dupla confessou ter arrombado dezenas de automóveis em Maceió, Arapiraca e outras cidades do interior de Alagoas, além de outros estados como Pernambuco e Bahia. Iago Fernandes Lima, de 23 anos, um dos acusados que foi preso e confessou que praticou mais de 40 arrombamentos de carros. O outro preso foi identificado como Darlanda Silva, de 24 anos. A delegada Maria Angelita, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos de Maceió e Cargas também, informou que outras pessoas envolvidas nos crimes estão sendo procuradas. Contra o grupo, já haviam dezenas de boletins de ocorrências, enfim, além, é claro, de outros crimes, mas nenhum tinha sido identificado. Até então, um deles foi preso em um posto de combustíveis na localidade Acauã, próximo ao conjunto residencial Graciliano Ramos e o outro na casa dele, também naquela região. Ao ser interrogado, Iago revelou. Disse que um dos carros em Caruaru, o grupo conseguiu furtar 40 mil reais de dentro de uma caminhonete S10. O grupo atuava em estacionamentos, supermercados e shoppings. Na terça-feira, eles arrombaram um veículo no supermercado localizado no bairro Gruta de Lourdes, lá na capital Alagoana. Então, quem tiver informações, entre em contato agora com o 181, é o Disque Denúncia. Então, aqui os objetos que eles furtaram. Repito, como eu falei já hoje, né? Se você vai estacionar seu veículo em algum estacionamento de shopping, por exemplo, de supermercado, estacionamento particular também, tenha muito cuidado. Não deixe seus pertences, de forma alguma. Bolsas, celular, enfim, notebooks, o que tiver de valor dentro do seu veículo, retire, porque infelizmente esses caras são preparados. Foram dois apenas, mas é uma quadrilha. Uma quadrilha que agia, além de Maceió, aqui também, na cidade de Arapirac e outras cidades do interior do estado de Alagoas. Então, se você tem alguma informação, repito, que possa ajudar a polícia a identificar esses malandros, esses vândalos também, balan... Olha, esses safados, porque imagina só, dá raiva, gente. Imagina só, você comprar, você colocar o som do seu veículo, você deixar o seu pertence dentro do seu veículo e, de repente, quando você chega lá no seu veículo, após realizar o que você tinha de fazer, ou no supermercado, compras, enfim, de repente você vê o seu carro violado, arrombado, às vezes danificado, porque quando eles agem, eles, às vezes, deixam os veículos danificados. Então, sinceramente, é revoltante. É muito revoltante você realmente ter essa surpresa quando chegar até o seu veículo. E olha, o veículo que pertence a uma empresa de telecomunicação com base em Recife, Pernambuco, acabou se envolvendo em um acidente na noite de ontem. Isso aconteceu em um trecho da rodovia AL220 na cidade de Campo Alegre. Segundo informações, repassadas pela assessoria do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, o homem conduzia o veículo Onix de cor prata em um trecho da L220 quando perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista. A vítima, identificada como Tiago da Silva Polinário, de 27 anos, precisou do auxílio de uma guarnição do CBM, Corpo de Bombeiros, para ser retirado do veículo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local e levou a vítima até uma unidade de saúde que não foi especificada pela assessoria. Câmeras de segurança flagraram, né? Então, portanto, isso aconteceu lá em Maceió, né? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer imagens agora de um assalto que aconteceu lá na capital Alagoana. Você que está aí acompanhando o nosso programa Cidade em Foco, nós recebemos essas imagens de um assalto que aconteceu lá em Maceió, onde câmeras de segurança flagraram um assaltante roubando uma motocicleta. Essa motocicleta aqui, tela cheia, José. Isso aconteceu lá em Maceió, no bairro do Poço, na noite de ontem, quando o dono da moto, furtada, estava acompanhando, acompanhado, da esposa no hospital Nossa Senhora da Guia. Então, este é o cidadão, olha, furtando, ele está roubando essa moto. Este é o ladrão. Este é o ladrão. E as câmeras de segurança flagraram o momento que ele assaltou levando essa moto desta pessoa. Inclusive, está tendo muitas dificuldades para roubá-la, enfim, para ser evadido o local com esta motocicleta e a motocicleta não está pegando. Então, está tentando ligar a moto aí, então, empurrando a moto. Enfim, imagina só a surpresa dos proprietários ao chegarem até o local, de repente, canto limpo, perceber que sua moto teria sido, foi roubada. Isso aconteceu lá em Maceió. Acabou, né, José? Fechou, fechou, fim de papo. Fechamos aqui mais um programa Cidade em Foco, agradecendo você pelo carinho da audiência. Tenham todos uma ótima tarde. Amanhã tem mais, ao meio-dia e 30, mais um Cidade em Foco com muita informação para você. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri